Música Estão no ar gente, o Rancho da Viola, nós somos o canal 11, TV do K Olha, nosso programa vai ao ar toda terça-feira às 8 horas da noite e reprisa às 3 horas da tarde, na quarta-feira Eu estou recebendo aqui dois monstros da comunicação da região de Ponte Nova Quase ninguém conhece, né? Vicente de Freitas e Afonso de Tulo Todo mundo conhece Monstros que você fala que a gente é feio Monstros assim, porque são velhos Véi de rádio Para mim são um dos nomes mais respeitados da comunicação aqui da região O Vicente de Freitas da Montanhesa, AM E o Afonso da Rádio Ponte Nova também, AM Que vai acabar a AM, né? Vamos ver se vai Vai ser uma pena naquele glamour do AM Acho tão legal aquele glamour do AM Ô Vicente e Afonso, sejam bem-vindos ao Rancho da Viola Um prazer receber vocês aqui Estou falando alto, está escutando direitinho, né? Está muito bem Está bom, né? Está bom, né? Estou bem Eu quero saber quando é que vocês começaram a fazer rádio Vamos perguntar o seu primeiro Foi em 1900 e Guaraná com Rolha que você começou a fazer rádio? Eu, na verdade, comecei em 1980 Foi o dia 2 de janeiro de 1980 Tem 37 anos Isso já se passa 37 anos Mas na época a gente começou Eu comecei na mesma emissora que continua até hoje A rádio continuava AM Da qual o companheiro Vicente também, boa noite Eu tive o prazer de trabalhar Seja bem-vindo, é um prazer aqui Estar do seu lado Dividindo este momento, né? Parceiro, né? De comunicação Parceiros antigos Leves parceiros Graças a Deus E o serviço? Nós começamos em 1980 Eu comecei em 1980 A gente veio um pouco depois Naquela década mesmo E deu mais ou menos 30 anos Por aí 28 anos no rádio Nossa, vida Mas saí de um... Fiquei afastado uma temporada E comecei a viajar com empresas de som Depois retornei para o rádio outra vez E já estamos aí já um bom tempo aí Levando a nossa mensagem O nosso carinho Para o público Que eu sempre digo Que está do outro lado do rádio Fazendo companhia para a gente A gente fazendo companhia Para os nossos ouvintes do rádio O rádio tem um negócio É um glamour Que não... A televisão não acabou com isso E a internet também não acabou Aquele glamour De um locutor do outro lado Dando uma notícia Passando uma música Que é uma coisa insubstituível O rádio é o primeiro E continua sendo pioneiro Continua sendo pioneiro Ninguém botou o rádio no bolso ainda Ninguém para de ouvir Todo mundo gosta de um radinho Até botando no cenário do lado do Vicente Ninguém vive sem rádio Não tem jeito É um companheiro Da dona de casa Do motorista O Vigílio O rádio exerce um fascino E um mistério muito grande Há poucos dias Meu rapinho do Tacho Falou para mim O moço está dentro do rádio A gente estava ouvindo Uma transmissão esportiva Ele perguntou O moço fica dentro do rádio E foi essa frase Que há muitos e muitos anos atrás Eu também fazia Essa pergunta A meninada achava que O locutor ficava dentro do rádio Fazendo uma comparação da televisão Que você vê a imagem Então por isso que o rádio tem esse fascínio E esse mistério muito bonito Assim como a televisão Quando a pessoa estava falando Diante da televisão Ainda no início Do surgimento da TV As pessoas pensavam A curiosidade de uma criança Saia e ela olhava atrás da TV E era o cara Todos os nossos exames Existe isso Então um casal de amigos meus Muito velhos já Eles arrumaram uma empregada Que veio da roça Que ela não conhecia a televisão Estou falando aqui De coisa de 40 anos atrás Quando a televisão chegou Na casa desse pessoal Tinha televisão A mulher não conhecia A mulher da roça Aí ela falou Isso aqui que é o tal da televisão Isso que é o shotinho É isso aí De noite vai ter o jornal Nós vamos assistir Você vai ver Aí quando foi a noite A empregada chegou toda arrumada De batom, cabelo, arrumado Tomou banho e sentou Na televisão Aí eles não falaram Nada com ela Estranho, né Depois que passou o jornal Que ela viu Aí ela levantou E saiu Foi fazer o jantar Perguntaram pra ela Por que ela se arrumou toda Ela achou Que as pessoas Que estavam na televisão Estavam vendo eles Na sala também Incrível Achou que eles vão me ver Eu tenho que estar bem arrumada Eu não posso falar uma besteira Não posso nem falar nada aqui Porque eles têm que me ver Bem arrumadinho Porque assim como eu estou vendo eles O homem que está lá dentro Está me vendo também Aqui na sala Simplicidade De antemão Eu gostaria de me agradecer Por essa oportunidade Ah, é uma honra Não é uma honra Pra nós receber E pra organizá-lo também Pelo lindo cenário Ah, bonito Nosso cenário aqui é Rancho da Viola Rancho da Viola Rancho da Viola Que é um programa também Que com certeza Dá espaço Pra aqueles que trabalham Dentro da própria música Da cultura Cultura Nós quisemos aqui Reproduzir uma cozinha Lá do rancho Lá da Roça Lá eu tenho meu sítiozinho lá E na cozinha do rancho Onde acontece tudo A melhor prosa que nós temos É na cozinha A melhor parte da casa É a cozinha É onde tem o como e bebe Lá aqui saem os casos Que saem os assuntos Aí aqui nós conversamos Todos os assuntos Exatamente pra reproduzir O que acontece na cozinha Do rancho lá do Do meu sítio Que chama Rancho da Viola Que bom, né? É Agora As dificuldades Pra fazer rádio Há 30 anos atrás Era incrível, né? Faça ideia O que vocês passaram Muitas dificuldades A gente pode detalhar Até algumas E o companheiro O colega Vicente Parado de comum acordo Nós não tínhamos Assim Em mão Nenhuma técnica Evoluída, né? Na época Era tudo A base realmente Do improviso Ao vivo A gente recorria Dá uma coisa errada Tinha que consertar no ar Exatamente Às vezes não dá A gente consertar Exato A gente então Tinha muita dificuldade Colocava a catecheira Dava um problema Lá na própria Fita da catecheira Ela arrebentava A gente saia E a gente tinha de improvisar Com uma música As fitas Fita cassete Naquela época Embolava 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 no meio da música No meio da música Parava a música Tinha que parar O vinil pulava Vicente Estava contando Qual rádio que era Que era de madeira O piso Era a rádio Ponte Nova Afonso Que era na Getúlio Vargas Lá no prédio Hoje é o prédio Da ACIP Então o prédio Não tinha passado Por reforma O piso Era de madeira E a pessoa Tinha que andar Devagar Senão o disco pulava Que era aquelas Vitrola Toca disco Grandão E tinha um programa Na época O Célin Que me conta muito Esses casos No rádio Célio Camilo De que vocês trouxeram Célio aqui Ele vai reviver Esses momentos também Aí tinha um programa E o locutor Anunciava Passaremos a apresentar Pelas YL279 Rádio Sociedade De Ponte Nova O programa Afonso Vitulo Comandando as Noites Aí o sonoplasta Pegava o microfone Perto do pé Do radialista Ia captando O barulho Ele andando No assoário Pra dar aquele clima Que ele está chegando Pra comandar o programa São essas coisas Do rádio Era um recurso Chamava defeitos especiais Aquele era o defeito mesmo Mas essa história do rádio Isso aí que traz Uma saudade muito grande Eu vi na entrevista No Jô Soares Ele entrevistando Um radialista antigo Ele escreveu um livro Só sobre furos de rádio Problemas que aconteceram Na hora de gravação De programa Aí tem É só o áudio Ele passou o áudio Por exemplo A rádio mandou Uma pessoa Pra rua Pra um determinado ponto Da cidade de São Paulo Pra olhar o clima Pra falar Previsão do tempo E tava chovendo pra caramba Aí o cara do estúdio Tá assim Fulano Como é que tá aí Aí aquele barulho de chuva Rapaz O bicho aqui tá pegando Tá chovendo tanto Que agora mesmo Acabou de chover granito Falou granito Aí o cara do estúdio Falou assim Tá feio Então daqui a pouco Vai começar a chover mármore Levou na brincadeira Porque não tinha jeito De consertar Chover granito Incrível Você tá falando isso aí Eles contam O Chico Roberto Tá no rádio Há muito tempo também Eu não sei se Tão zoando com o Chico Ou se realmente aconteceu Mas eu acho que aconteceu Ele estava no estúdio Da rádio E tinha uma senhora No andar de cima Lavando lá A área Caindo uma água Aí ele falou Gente, nesse momento Chove tanto Aqui na região de Palmeiras Aí alguém falou Chico, tem uma senhora Lavando a área Lá em cima É a água que tá lavando a área Tava uma tarde tão bonita No céu de brigadeiro Então eles contam As histórias do rádio As histórias do rádio Gente, eu preciso Chamar o reloginho Ali do intervalo Mas a gente volta rapidinho Tem muita história Engraçada que aconteceu Em rádio Principalmente aqui Esses dois monstros Sagrados aqui Da comunicação Da região de Ponte Nova Vamos ali pro intervalo A gente volta rapidinho Estamos de volta Com o programa Rancho da Viola Pra você que tá chegando Agora aí Eu tô recebendo aqui hoje Duas sumidades Da comunicação Do rádio aqui Da nossa região Que é o Vicente de Freitas E o Afonso Vitulo Nós estamos falando mais alto Hoje porque o Afonso Ele tá com um problema No ouvido aqui Mas nós estamos A idade, o tempo É Vicente tá te gozando Ele vai chegar lá também Viu? Ele vai chegar lá também Vai demorar Vai demorar Vou dizer que vai demorar Vamos lá Os artistas do rádio Nós estamos falando, Vicente Os locutores eram Os artistas locais Antigamente A Rádio Ponte Nova Era o Célio Camilo Era o Ayrton Era Mansu Barbosa Arlindo Abreu Moacir que fazia técnica Então era uma turma muito grande Então como hoje a televisão lança moda Naquela época aqui em Ponte Nova O Célio me conta O seguinte Que eles lançavam modas Eles vestiam uma camisa Dependendo da estampa da camisa As pessoas viam Olha os caras da rádio Tá com a camisa assim, assim Queria comprar igual Comprar igual e tal Era considerado os artistas Que glamour Da época, né Por causa do fascínio do rádio Que não tinha tantos meios de comunicação E Ponte Nova com a rádio Ponte Nova tá com quantos anos? A Rádio Ponte Nova já há mais de sete décadas Setenta e poucos anos Nossa, vida mesmo Setenta e poucos anos Você foi fundador da rádio É 1940 e poucos Foi de Fábio Vasconcelos Ou foi da Fundação Pio Pena primeiro? É, foi Fábio Vasconcelos que começou, né Foi com Fábio Pio Pena, né Fundação Pio Pena Depois Fábio Vasconcelos E por aí Joel Tontarelli Fábio Vasconcelos vai botar a cobra pra fumar Não tinha uma vinheta dessa lá na rádio? Eu tinha Tinha uma vinheta dessa Fábio foi até político e depois deputado E depois dele? Joel Soltarelli Foi deputado federal estadual Várias vezes Fábio Depois ele foi Joel Soltarelli Depois de Joel passou pra os Bouchardet, né? Mário Bouchardet Mário Bouchardet, exatamente Mário Bouchardet Porque antes até teve, me parece que Acho que o doutor Felipe Neves Com uma outra sociedade lá Mas isso aí foi muito rápido Eu lembro assim Uma transição para que o Mário Bouchardet Realmente viesse a adquirir a rádio E hoje estava o Jérgio Mário Bouchardet Que é o Jérgio O Jérgio O Jérgio é o Jérgio do Mário Bouchardet Que mantém até hoje Porque hoje é o Jérgio dele Ele já falecido O Jérgio que é Jérgio Cordeiro Da qual gostaria de mandar um abraço Agradecimento O nosso diretor Pelo apoio Agradecimento salarial Já está de olho no salário Aí depois veio a rádio Visão Que foi lá em Sete de Barros Eu já estava morando aqui em Ponte Nova Você já morava aqui? Já, é Aí começou aquela disputa Assim, entre aspas Do rádio As concorrências Que até então você tinha a opção Da rádio Ponte Nova só É a única, né? Era a única na cidade Aí veio a rádio Visão Com Sete de Barros Zezinho, filho dele Passou com o gerente Ricardo Mota João Paulo de Brito E foi passando por um monte de gente Como gerente Aí os Niquines compraram A rádio Visão O Romero Niquini Lá de Mariana Depois passou para o Atual proprietário lá Que é o Leandro O Leandro hoje tem várias emissoras Leandro Torres Entrou agora no Vale do Aço Me parece com duas ou três emissoras lá E para Ponte Nova foi bom, Vigílio Porque há esta Eu falo concorrência Mas não é bem uma concorrência Porque Por exemplo Mas o Afonso é gente amigo Sou amigo da turma toda lá Mas Te deu mais opção Mais opção Se ouve uma ouve a outra Depois vieram as FM's e tal Concorrência é um negócio E bom lembrar que as duas rádios Hoje os existentes São as duas maiores emissoras Mais tradicionais Vem de um grupo da rádio montanheza De uma história De uma tradição divisada João Bosco Que foi iniciada pelo João Bosco Torres Pai do Leandro Pai do Leandro Torres E de outro lado O Joel Soltarelli Que era muito amigo Muito ligado ao João Bosco O João Bosco Foi até presidente Da diretoria Da Abert Associação Brasileira De Rádio e Telefone E o João Bosco Cresceu As emissoras dele Foi passando Para os filhos O João Bosco Era o dono Da rádio Eu me lembro O João Bosco A rádio Montanhesa De Viçosa Vinha aqui Para transmitir futebol João Bosco Como dono Ele puxava os cabos De microfone Dentro do campo De futebol E é o dono do negócio É o dono Então por isso A empresa cresceu Porque pegaram firme mesmo E hoje Eles Tem várias emissoras Em Minas Gerais Então Começou com o João Bosco Bem lembrado E lembro muito bem Da afinidade Também da harmonia Que existia O respeito Entre o João Bosco De um lado Do grupo Hoje grupo Da Montanhesa E o Joel Soltarelli Que foi um também Dos precursores Da Rádio Ponte Nova E lembro que os dois Reuniam Muito aqui em Ponte Nova Às vezes almoço E confraternização Eles tinham uma ligação Assim Muito forte entre ambos Não havia aquela concorrência O Virgílio E falar do rádio De Ponte Nova Uma pessoa Que a gente Não pode esquecer Jamais Chama-se Professor Ângelo Professor Ângelo É Uma É uma história Do rádio Uma figura Foi o professor Foi o professor Foi o professor Não tinha programa Não Professor Ângelo Era aquela pessoa Muito Velho Dentro do rádio Muitos anos De rádio Rádio lá na avenida E o anjo Ele Punha na cabeça dele Ninguém conseguiu Tirar isso Que ele era Um dos donos Da rádio Pela tradução dele O professor fazia as cobranças Era o office boy Da rádio Fazia cobrança Buscava café Para a gente E ao lado Do Foto Marques Que é a agenda Rádio Ponte Nova Devemos uma obrigação Muito grande Controlava as namoradas Para não deixar entrar No camarim As moças Queriam conhecer a gente Passava por ele É E é feio Não entrava Só os bonitos Não Ele falava muito Manso Olha Fulano de tal Quer conhecer você Mas eu não deixei não Porque você está no ar Ele Mandava Na gente Mandava na rádio Então A história do rádio Passa pelo professor Até o professor Até distinguindo Distinguindo melhor Ele era uma espécie De anjo da guarda Da equipe Se vendia um vale Para o Joel Que era o dono O Joel não gostava Fazer vale para a gente De jeito nenhum Até brigava com a gente Aí o anjo falava Lachim Pô deixar que o dinheiro Está comigo Que eu faço Lachim para você Então Era uma história Muito bonita Jamais a gente quer Fica registrado aqui Eu vi uma entrevista Do Chico Anísio Uma vez Ele começou A carreira dele No Ceará Como Como Locutor de rádio E Chico Anísio Tinha um vozerão enorme E o nome de guerra dele Era Anísio 1900 e Adão Ié E diz ele Que tinha uma moça Que ligava para a rádio Para pedir música Mas diz ele Que a moça Tinha uma voz Tão linda Era o contrário A moça queria conhecer De todo jeito Porque falava Que ele tinha Uma voz linda Mas a moça Tinha uma voz Tão sensual Eu falei Eu quero conhecer Essa moça E falou Eu vou conhecer Essa moça Vou sair com ela Vou namorar ela Na época Não falava ficar Ele contando isso E começaram E começaram a ligar Um para o outro A mulher ligava Lá para a rádio Pedindo música Com aquela voz Maravilhosa Ai Anísio Eu queria te conhecer Vamos marcar um encontro Na sorveteria Hoje à tarde Dizendo que ele morava Lá na cidade Lá que ele tinha o programa Todo mundo conhecia ele Ele era uma figura Famosa Porque era do rádio Nessa época O rádio tinha muito glamour Aí ele tinha um carro Conversível na época Um carrinho todo aberto Assim bonitinho Tipo MP Láfia Aqueles antigos Ele botou um terno Na época Os homens saíram de terno Para encontrar a moça Quando ele chegou No ponto que ele viu Era um anã Mas aquelas primeiras anãs Que saíram Aqueles modelos primeiros Que saíram Anísio Você veio Ele falou Vim para te falar Que eu não vou poder ficar Porque eu vou ter um problema Eu estou indo embora Aí ela falou Não vou pegar a carona Com você então Porque eu preciso ir para lá Para a mesma direção Que você vai Teve que levar Anando Dizendo que parava no trânsito Todo mundo olhando E ele com aquela anando Está doente Estou levando para o hospital A história do rádio está aí Na verdade Você passa a história Era um artista local Igual o Vicente falou Todo mundo olhava Todo mundo imitava Ainda foi na rádio Para me conhecer Até assusta Achando que vai encontrar Um carinha lá De 20 anos 25 anos Encontra um coroa Desse Acontece Encontrou de 20 Aí vai até assusta Encontrou de 20 Encontrou de 20 1920 1920 Mas até assusta Com a estampa Do locutor Ainda estou falando Aqui do Rancho da Viola Que é muito ligado Um dos programas mais pioneiros Ainda na época da rádio Continua Porque só existia a rádio Aqui na época Era o Alvorada Caboclo Que foi um programa Que o Vicente lembra Foi feita Inicialmente pelo Amoroso Que deixou sua história Já falecida Depois foi feito pelo Chico Rufo Que ainda continua Pagava para ouvir música Continua com a gente Ah é? O Carnê Social Chico Rufo Não, esse aí eu chegava O Carnê Social Com a Lindo Abreu Que era das 2h às 4h da tarde Foi um dos programas De maiores audiências Da história da rádio Continuava Nesses mais de 70 anos Como é que chamava? Carnê Social Carnê Social Era um programa do ouvinte Para o ouvinte Com a participação do ouvinte Era o Era a logomarca A logomarca do programa Era do ouvinte Quero ouvir uma música Do Amado Batista Quero oferecer Para a Dona Maria Para o Sr. Pedro Para o Sr. João Que está fazendo aniversário hoje Eles anotavam direitinho Eu não peguei essa época Eu não sou tão velho assim Anotava Pagava X Pagava E naquele horário Divulgava aquela música E falava o nome das pessoas Então uma rádio Pagava Como se fosse um real Digamos dois Um real Dois reais Gente Eu preciso chamar o reloginho ali Vamos lá no reloginho Para o intervalo A gente não sai O programa vai acabar rapidinho Mas tem mais assunto Desse assunto aqui Que é muito interessante Vamos ter que fazer Em duas edições Vamos lá A gente volta rapidinho Estamos de volta gente Vamos continuar A nossa prosa aqui Sobre o rádio Vicente Afonso Como é que está A programação Como é que está o rádio hoje O que o rádio hoje tem feito Um trabalho social Que a gente vê A programação do rádio hoje Como é que é É semelhante Igual era a programação De antigamente Ou não Mudou tudo É muito mais evoluído O rádio tem também O seu papel fundamental Que é Trabalhar pela sociedade A prestação de serviços A utilidade pública Isso ainda é Se mantém É um compromisso Realmente Agora hoje A gente Se beneficia muito Da tecnologia Não tem dúvida nenhuma Que é muito mais evoluída Muito mais capaz Então sem dúvida nenhuma Eu acho que isso aí Ela requer Até menos Do próprio profissional Naquela época Havia muita dificuldade Como o Vicente Participou naquele início E confirma O rádio hoje É o seguinte Hoje Você é mais cobrado O ouvinte de rádio Ele é mais exigente Ele quer qualidade Ele quer prestação De serviços Ele quer informação Informação Então o ouvinte Do rádio AM Hoje Ele quer mais informação Porque música Se você tem Seu aparelho De sonda Em sua casa No seu telefone Você ouve a música Que você quiser Então hoje O carro-chefe Hoje Do rádio AM É a notícia Lógico Intercalada Com uma música E a prestação De serviços Então No meu programa Hoje Eu sempre falo Eu sou apenas Um intermediário Quem ajuda É o ouvinte Eu chamo eles De meus anjos Da guarda Você precisa De uma cadeira De rodas Você precisa De uma muleta De uma cesta básica Você pede no ar Sempre tem um anjo Da guarda Para te ajudar Para você repassar Para alguém Hoje tem coisas Que acontecem Que em vez Do ouvinte Ligar para a polícia Ou ligar para o hospital Eles ligam Primeiro para o rádio Então o rádio Tem essa responsabilidade E você não pode Negar Essa ajuda Para o seu ouvinte Então é uma coisa Muito Complexa Então hoje O rádio Ele exerce Esse papel E a gente Fica muito feliz E com uma responsabilidade Maior Não é Virgínio? É Olha Primeiro Eu queria dar os parabéns Para vocês Porque eu Particularmente Acho a programação Da AM Trocentas vezes Melhor Do que o da FM É uma crítica Que a gente faz Construtiva Logicamente Tem FM Fazendo programação Legal Eu citei aqui Itatiaia Lá de Juiz de Fora A Rádio Universitária De Viçosa Que tem programa De Blue Tem programa De Rock Tem programa De música Caipira Mas a maioria Eu viajo Muito à noite Voltando dos shows À noite Toda cidade Que você passa Nas FM Só toca Sertanejo Universitário Tudo bem Tem o público Lá que gosta Mas é só isso A noite inteira O dia inteiro A AM não A AM tem muito flashback Tem música caipira Tem música Brega É gostoso Ouvir música brega Eu faço um Toca tudo No meu programa Toca tudo Eu rodei outro dia Uma música O Afonso deve Você talvez não Eu nem lembrava mais Chama Anúncio no Jornal Da Graciela Lembro Muito Essa música Ela estourou Na época Estou tentando lembrar A melodia Da Da rádio Atalaia De Belo Horizonte Atalaia 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 Rádio chinta Atalaia E era um bordão Atalaia 15 horas O locutor só falava isso Entrava aqui Um monte de música Então o meu ouvinte Falou assim Eu gostaria de recordar A música Que tem como título Anúncio no Jornal Anúncio no Jornal Procurei Procurei Achei a música Então o rádio AM É isso Pois é Por que a programação da AM Dá de 10 a 0 Falando em qualidade de música A FM Antigamente só tocava música internacional Aquela música de boate Eu achava aquilo um absurdo Porque ninguém liga rádio pra dançar A gente liga rádio pra ouvir O cara que tá trabalhando Na oficina Na cozinha Você quer ouvir música de boa qualidade Só música de boate Eu achava aquilo um absurdo Foi gente Tocar música de boate no rádio Estranho Até pela nova lei agora Da migração das rádios AM Vão deixar de existir Ou serão extintas Para a FM É questão mais de qualidade Até que a gente exista nos bastidores Porque na verdade O sistema O padrão AM Ele vai se bater Tomara né Tomara Que continue a programação boa de música Que a AM tem Ah é muito bom Você tá ouvindo uma música Aí entra É igual o show que a gente faz né Você tá ouvindo o Roberto Carlos Aí entra uma música do Rolling Stone Aí entra o Sérgio Reis Não tem nada a ver Você gostou demais É bom sim É bom que seja assim misturado né Mas aí eu quero dar os parabéns para vocês Porque vocês A programação de vocês é nota 10 Nota 10 Obrigado Não é porque tá na presença não A programação de vocês é nota 10 E essa migração de vocês do rádio Para os eventos É uma nova história É uma grande história É uma grande história Que nós vamos ter pouco tempo para falar Mas Eu vou resumir O rádio é uma vitrine para a gente As pessoas te ouvem Ligam Você quer fazer um evento para mim Eu tô precisando de um locutor Preciso de um apresentador Eu graças a Deus Eu tenho época Que a gente deixa até de atender algumas cidades Época de festa agora Porque as festas coincidem muito com as datas E eu tenho muita festa hoje Graças a Deus No estado do Espírito Santo Apresento muitos eventos Na época da JCCSOM Fizemos muita festa no estado do Rio Já tive a oportunidade de ser locutor Não locutor do Rodeio Mas locutor da parte Da parte de cima Do Barretão Lá em São Paulo Já tive Opa Está no meu currículo Parque da Gameleira Parque da Gameleira As festas do Manga Larga E do Campolina É a exposição nacional E eu apresentei N festas Então graças a Deus Eu tenho um currículo muito bom Ainda viajo muito com eventos Mas eu agradeço o Rádio Que é a vitrine disso tudo Agradeço E o Afonso Quanto ao Vicente Essa parceria Ele surgiu realmente Quase na mesma época E eu quero até agradecer Jurandir Maciel Uma pessoa realmente Também faz parte do Rádio Faz parte Ele que abriu todo esse caminho Para a gente Essa oportunidade O Jurandir O Joel Saltarelli Também Saudou o Joel Saltarelli Em memória E muitos outros da época Que nos ajudaram E lembro muito bem Os eventos Começaram naquela época Já no início de 1980 Na década de 80 E que foi a festa de Santana Agora a Ceaba Que também nos promoveu muito Uma oportunidade muito importante Para a gente Que ela pratica uma festa até hoje É uma festa Um jubileu E sempre uma juventude Tivemos o prazer A honra A oportunidade De dividir o palco lá Por mais de Quase três décadas Já recebemos a festa Na porta da igreja Para você ver Como é que as coisas funcionavam Na porta da igreja J.C.S.om Punha duas caixas de som Tinha os shows O Edu levava as meninas dele Para fazer dublagem e tal E as meninas trocavam de roupa Tendo da igreja Era o camarim Com o palco da gente Tinha camarim Não tinha nada Padre Joaquim A confusão toda Aí põe o povo lá Para cantar Dobrando Que não tinha música ao vivo Nem nada Então eram as festas Daquela época Mas as festas Eram melhores Gostosas demais Era boa demais Além da tradicional Festa de Santana Tivemos uma parceria longa Quantos anos de festa de Santana Quantos anos de festa de Santana A Santana Nós chegamos a 30 Quase 30 anos É mesmo Nós recebemos aquela Lembra muito bem Aquela placa Comemorativa 25 anos Ainda da administração Ainda da administração Mas depois daquilo Nós já chegamos a voltar A trabalhar Agora Parece que esse ano A gente retorna Depois de Imagina 4, 30 anos A gente retorna O mesmo palco Quase Na mesma cidade É uma honra Uma honra Foi receber vocês aqui Que pena que o programa acabou Que pena Tinha um assunto aí Para falar Dois dias Quando quiser A gente volta Vamos marcar um outro Para a gente continuar A próxima Terminar o rumo O rádio tem uma história Maravilhosa no Brasil No mundo E olha Queria agradecer O Vicente e o Afonso Por ter vindo aqui No programa O programa está com as portas abertas Para receber vocês de novo O que vocês quiserem E Vamos fazer o outro Vamos marcar Não vamos demorar muito não Não demora não É um prazer Vamos terminar o rumo Dessa prova Teremos a disposição Vamos trazer o João Batista Também Batista da Silva Batista da Silva Outro nome A próxima você tem que vir O Vigílio Eu quero te agradecer Pelo convite E dizer ao público Que assiste o seu programa Que acompanha a TV Educar Que o programa Vicente de Freitas Está de microfone aberto Como sempre fez Nessa parceria Rádio e televisão São dois veículos de comunicação Que caminham juntos Um com som E o outro com imagem só Mas tudo resume na comunicação É isso Muito obrigado pelo carinho E pelo convite Uma honra receber E eu queria agradecer Também especialmente a você E parabenizá-la aí Pelo cenário Pelo programa Obrigado Obrigado E esse programa realmente Que promove a cultura Graças a Deus Resgata a cultura Graças a Deus Absoluta em toda a região Graças a Deus E a gente agradece a você E boa sorte Obrigado Com o seu programa Obrigado Vamos voltar Vamos voltar Rapidinho Vamos voltar 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 Prazer aqui Tá do seu lado Falou companheiro Beijo Gente eu espero que vocês tenham gostado Eu conversei aqui com Afonso Vitulo Da Rádio Ponte Nova AM E com Vicente Freitas Da Montanhesa Também AM Fica com Deus Lembrando que quarta-feira Três horas da tarde Tem repriso do programa Tchau Tchau